E eu estou de volta, Espaço VIP também é informação, ele que esteve conosco no primeiro bloco fazendo a super participação especial Guto Ribeiro. Vamos falar sim sobre o mercado de trabalho, dicas para uma carreira de sucesso, recebendo sim gente nesse bloco um especialista no assunto. Olá minha querida Mariana Feitosa, quanta honra estar aqui com você no Espaço VIP. Eu que estive muitas vezes como o cara entrevistado, hoje sou o entrevistador. Então é com muito prazer que eu estou aqui hoje para conversar com você e com essa galera que está em casa e recebendo um convidado super especial. Está aqui ao meu lado meu querido Marcos Freitas, o homem é empresário, palestrante e um profissional de alta performance. Tudo bom meu amigo Marcos, como é que você está? Tudo bem meu amigo, tudo certo. Obrigado aí pelo convite, um grande abraço para todos os telespectadores. Que coisa boa, a gente que agradece a sua vinda. Fala um pouco para a gente sobre essa questão da tua experiência nesse tempo de crise que a gente está vivendo. Se é possível ainda crescer dentro de uma empresa como empresário, em um país que tem tributos altíssimos, é uma situação complicadíssima dentro da nossa política hoje. É possível a gente crescer ainda nesse período Marcos? É completamente possível crescer nesse período e se destacar de um mercado que está doente. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro, o profissional brasileiro, ele está um pouco aduentado, porque ele perdeu muito do otimismo da inovação dele. Muito se culpa a crise econômica pelos baixos resultados, mas na verdade o que o mundo está passando é por uma grande transformação e mudança no consumo. É um fato que no Brasil existe uma crise econômica, a taxa de desemprego altíssima, 13 milhões de desempregados, 41% das famílias endividadas. Por outro lado, existem vários outros acontecimentos que estão potencializando essa crise. Dentre eles, é a guerra de opções. Hoje no mercado você tem muita opção, então não dá para o cara ser igual a todo mundo. O cara tem que ser diferente, fazer diferente. Tem que inovar no seu serviço. Marcos, no seu ponto de vista, na sua forma de enxergar uma empresa ou um empresário, melhor dizendo, quais os principais erros que você acha que levam o empresário a quebrar, a falência, seja qual for o segmento dele, mas quais os principais erros que ele pode cometer? Primeiro ponto, o dono mudar. Segundo ponto, inovação. E o terceiro, ele está ligado a uma cultura produtiva. Profissionalizar o negócio. Não dá mais para ser amador. O amador vai quebrar. O mundo hoje são as empresas profissionais e nós as amadoras. Falando de quem quer entrar no mercado de trabalho, Marcos. Você falou aí que tem 14 milhões de empregados. Essas pessoas que buscam uma carreira, que buscam emprego. Quais os primeiros passos? O que é que se deve fazer para entrar no mercado de trabalho? A dica que eu dou é acredite em você. Segundo, se capacite. Busque capacitação. Mas eu não tenho dinheiro. Você pode buscar capacitação no Google, no YouTube. Você pode buscar capacitação assistindo um programa como esse. Você pode buscar capacitação lendo um livro. Você pode buscar capacitação andando com pessoas que te agregam, que te somam. O terceiro ponto, que é bem importante, é ficar atento às redes sociais. A rede social virou a tua vitrine. Muito de você é dito na rede social. É uma coisa para ficar atento. E o quarto é ampliar a tua rede de relacionamento. Quanto mais pessoas você estiver conhecendo no mercado, maior a probabilidade de você entrar e aceitar. E ser aceito dentro de uma empresa. Gente, eu acabo de conversar com esse cara fantástico aqui, meu amigo Marcos Freitas. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu esclarecimento, por esse papo maravilhoso. E você que está aí assistindo, curtindo a gente, valeu!